Eita menino, sucesso novo do Vaqueiro da Sanfona Rapariga apaixonada é o nome da canção Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais Que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor No motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais Que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Eita menino, que seu vaqueiro da safona Provocando sucesso pra galera curtir Porque aqui é assim, essa mãe da faixa informando muito mundo Ele é o Danilani News, Alô Melô Eita menino, que seu vaqueiro da safona Eita menino, que seu vaqueiro da safona Eita menino, que seu vaqueiro da safona